Dentro do universo da renda fixa, hoje você vai conhecer um pouco mais sobre as debêntures. Debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas para financiar novos investimentos. É como se você emprestasse dinheiro para empresas privadas captarem recursos e, em troca, recebesse o que emprestou corrigido com juros do empréstimo. No caso, isso é a rentabilidade. Elas podem ser comuns ou incentivadas. A diferença entre as duas é que as incentivadas são emitidas por empresas que pretendem realizar projetos de infraestrutura, como estradas, portos e linhas de transmissão de energia, por exemplo. Por isso, são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Enquanto isso, as debêntures comuns possuem tributação de acordo com uma tabela regressiva em relação ao tempo de investimento. Outra vantagem é a liquidez das debêntures no mercado secundário. Diferente da maioria dos ativos de renda fixa, em que você só tem liquidez no vencimento, é possível vender esses títulos a qualquer momento a preços de mercado, desde que haja demanda. Você pode comprar debêntures das maiores empresas do Brasil, até de empresas menores, com presença local. Essa diversidade torna o produto ainda mais acessível. As debêntures não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, mas muitas delas estão enquadradas em sistemas de classificação de risco. As empresas AAA, por exemplo, são consideradas boas pagadoras. A XP tem a maior diversidade de produtos do mercado e conta com um portfólio variado de debêntures de todos os tipos, especialmente as de infraestrutura. Acesse o nosso site e descubra produtos ideais para você rentabilizar seus investimentos.